Música Final do Brasileirão chegando e os favoreitos são Atlético Mineiro e Corinthians que aliás se enfrentam no próximo domingo dia 1º de novembro Eu acho que o Galo leva porque vai jogar em casa né, o Galo em casa é muito forte Arrisca um palpite pra cá? 1 a 0 pro Galo Na minha opinião como cruzeirense eu vou dar uma oportunidade pro Cruzeiro Aliás, pro Atlético Mineiro, ele vai ser de 2 a 1 o placar Placar 2 a 1 2 a 1, com certeza, eu sou mineiro e gosto das coisas parcial Como cruzeirense de roxo que eu sou, vou torcer pelo Atlético Corinthians Corinthians Qual que é o palpite? É 2 a 0 Quem leva agora nesse fim de semana, Atlético Mineiro ou Corinthians? Com certeza o Atlético, Atlético Mineiro vai ganhar de 4 a 0, é nós Mineiro, com certeza Eu sou mais um Atlético, mesmo assim eu sou Atlético Mesmo sendo cruzeirense vai torcer pelo Atlético Não, vai torcer pro Atlético Arrisca um palpite assim agora? 1 a 0 tá bom Eu queria mais, já queria demais né